Bom dia, morequinhos do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu tô gravando aqui fora pra mostrar as minhas florzinhas pra vocês. Olha aqui minha primavera, que linda, gente! Toda florida! Mas hoje eu trouxe a receitinha de um doce de abacaxi feito com a polpa da fruta. Esse doce você tanto pode comer, deixar ele em compota, como você também pode rechear tortas, pavês, recheio de bolo, pode fazer bolo no pote. Ele é maravilhoso! Ou simplesmente você coloca aí na combuquinha e come, porque ele é muito gostoso. Ele é feito com a fruta, gente! Não tem conservante, não tem corante, não tem nada! É um doce maravilhoso, muito saboroso e muito cheiroso! Facinho, facinho de fazer! Vocês vão acompanhar daqui a pouquinho aqui no vídeo. E deixa aqui nos comentários, tá? Me conta se você pretende fazer esse doce aí na sua casa, o que você achou, tá bom? Interaja com o canal, ative o sininho, deixe comentários, deixe likes positivos, compartilhe os vídeos nas suas redes sociais, que é para o YouTube continuar entregando o meu vídeo aí na casinha de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, então! Uma beijoca bem grande no coração de cada um de vocês. Logo, logo eu trago mais novidades no próximo vídeo, tá bom? Beijo! Bom, pessoal, para a gente fazer nosso doce de abacaxi, eu tenho aqui na panela já picadinho o abacaxi inteiro, sem o miolo, tá? Cortei em cubos pequenos. Vou adicionar meio litro de água e uma xícara de açúcar. Lembrando que a minha xícara tem 200 ml, tá? Pode ser o açúcar refinado ou o açúcar cristal. Vamos mexer e ligar o fogo e deixar cozinhar por meia hora. Depois que ele estiver cozidinho no ponto, eu volto para mostrar para vocês. Só lembrando, pessoal, que essa água vai diminuir pela metade, tá? Então, até já! Bom, pessoal, esse daqui é o ponto, ó, do nosso abacaxi. Ele fica bem molinho e a calda fica bem grossa. Agora, a próxima etapa nós vamos coar esse abacaxi aqui. Mas atenção, não jogue essa água fora, tá? Essa água, ela vai servir para umedecer a massa do bolo. Aí nós vamos tirar bastante essa água. Esse doce, ele fica bem macio. Ele é muito saboroso e ele é muito perfumado também, ó. Vamos tirar todinha essa água e reservar a polpa da fruta. E aí o nosso doce já está pronto para rechear tortas. Dá para fazer recheios de bolo. Se você bater no liquidificador, dá para fazer geleia. É maravilhoso. Dá até para fazer pastéisinhos doces. Ó, é só esperar esfriar, levar à geladeira e já está pronto para usar, ok? Espero que você faça e que você goste. Depois você volta aqui no canal, deixa aqui nos comentários, me contando o que você achou. Em breve vou ensinar vocês a fazer o recheio para bolo, que vai a compota deste doce aqui. Também é maravilhoso. Vou deixar escorrendo aqui e depois eu mostro o resultado final para vocês. Ó, pessoal. A calda, para você umedecer a massa do bolo ou torta. E aqui a polpa da fruta para você fazer os recheios, ok? Em breve o vídeo do recheio com essa polpa de fruta vai estar aqui no canal. E aqui a polpa da fruta vai estar aqui no canal. E aqui a polpa da fruta vai estar aqui no canal. E aqui a polpa da fruta vai estar aqui no canal. E aqui a polpa da fruta vai estar aqui no canal. E aqui a polpa da fruta vai estar aqui no canal. E aqui a polpa da fruta vai estar aqui no canal. E aqui a polpa da fruta vai estar aqui no canal. E aqui a polpa da fruta vai estar aqui no canal. E aqui a polpa da fruta vai estar aqui no canal. E aqui a polpa da fruta vai estar aqui no canal. E aqui a polpa da fruta vai estar aqui no canal. E aqui a polpa da fruta vai estar aqui no canal. E aqui a polpa da fruta vai estar aqui no canal.